Olha, a mama Vitória pediu pra vocês esperarem só mais um pouquinho que ela já vem. É que ela tá meio enrolada com o negócio lá, mas já ganha já, tá? Sim, senhor. Ah, Soró, vamos aproveitar agora. Aproveitar o que, Janinho? Eu agora aqui sou visita. A luz da cabaninha, Soró. Agora aqui é de noite. Olha aí, ó. Eu já levei as lâmpadas pra lá. Vamos lá. Dona Ana Minha Mãe, eu posso ir lá, posso. Tu vai, não é, Soró? Mas não se demore. Pode deixar. Eu vou num pé e volto. Fui. Já, Fiete. Boa dia. Ficou bom, Janinho? Ficou? Tava tudo pronto, a fiação tava pronta. Mas era só precisava mesmo, era pra tarrachar a lâmpadazinha, né, gente? Não precisava nem de mim. Precisava de mim. É. É só tarrachar, ó. Inaugurada a luz da cabana, né, gente? É porque eu tinha medo que desse um choque, né? Não. Inaugura essa com você. Inaugura. Pronto. É, agora a cabaninha tá completa, não falta mais nada. É. É iluminado, né? Pagininha. Tá com peça. Tá faltando mais nada. Toda iluminadinha. Uma gente tinha planejado tudo, né? É. Que cara é essa, hein, senhor? Agora que não tá faltando mais nada, a cabaninha tá toda completa, a gente pode brincar até de noite. Você fica com essa cara aí de besta? Seguinte, Janinho. Eu não vou mais brincar com tu, não. Não? Por quê? Porque... Então, na minha mãe, mais eu, mais Regina, mais tia Lala, mais Mariana, nós vamos tudo simbora, Janinho. Vamos simbora. Vamos simbora. Vamos simbora pra nossa terra, vamos simbora pra nossa roça, não vamos mais ficar aqui. Poxa, a cabaninha já tá toda completa. Você vai embora logo agora? Logo agora, Janinho, que a cabaninha tá toda pronta e logo, completa mesmo. Se veio pra me dizer alguma coisa especial, fique à vontade e diga, dona Ana. É que... Acontece, não é, dona Vitória, que... Eu, mais meu povo, não é? A gente tá indo embora agora, de volta pra nossa terra, não é? Então, vim eu, mais as meninas, mais Soró, lhe agradecer mais uma vez tudo que a senhora fez, não é? Que... Olha, dona Vitória, pode passar cem, mais cem anos, e a gente nunca vai poder lhe agradecer a graça que a senhora fez de trazer a gente pra cá. Mas se foi uma graça, por que que a senhora quer voltar, dona Ana? É... É que lá é que é o meu lugar, não é, dona Vitória? É... Lugar de meu finado marido, lindo, sereno, que Deus tenha, não é? Mas garanto a senhora que nós vamos, não é? Mas levamos muita gratidão pela senhora e por todo o seu povo. Não... A senhora não vai embora, não. Como a senhora mesmo disse, a sua dívida é muito grande, dona Ana. E eu não vou permitir que a senhora vá embora antes de resolver a despesa que teve comigo com as passagens de avião sua e da sua família quando veio do Norte. A gente não tem esse dinheiro pra lhe pagar, não. Então, a senhora espere até ter esse dinheiro? até poder me pagar?